Depois do jogo que você começou a focar, quer saber, eu vou abrir meus negócios. Foi em 2013, isso, eu tava voltando, eu tava fresco dos Estados Unidos, tinha voltado de lá, onde eu trabalhei, fiz o meu curso, fiz as coisas todas por lá. O Instagram tava nascendo. De repente eu olhava o meu Instagram e eu tinha mais seguidores que o Mark Wahlberg, assim, eu acordei um dia e eu tinha um milhão e meio de seguidores. O Mark Wahlberg tinha 300, eu falei, mano, peraí, véi. The Rock, eu vi o Instagram do The Rock nascendo. E aí meu salário era um X e eu numa foto, do mês era X, e numa foto eu ganhava Y, 4, 5 vezes mais. Mas eu falei, nossa, mano, mas o grande pulo do gato é... É, agora o ponto de pivô que você falou, ah, beleza, o cara deu check, foi no jogo, fez novela das noves. Talvez foi depois do jogo que você começou a focar, quer saber, eu vou abrir meus negócios. O que acontece, não é que foi o jogo, foi em 2013, isso, eu fiz uma novela que chamava Amor à Vida. Essa novela é um combo do Casey, assim, eu tava voltando, eu tava fresco dos Estados Unidos, tinha voltado de lá, onde eu trabalhei, fiz o meu curso, fiz as coisas todas por lá. E aí, véi, eu tinha voltado pra cá, o Instagram tava nascendo, né, Instagram nascendo, e eu seguindo um monte de gente de NBA, NFL, alguns artistas na Hollywood e Andros e tal. E o Brasil, ele sempre foi muito forte, né, o brasileiro é fofoqueiro, na grande verdade, então tudo que é social media, tudo que é rede social, caralho, a gente sempre fuçou muito. Então, o Brasil já nasceu muito forte o Instagram, e aí, eu olhando a novela acontecendo, e o Instagram ali, eu olhando todo mundo e tal, de repente, eu olhava o meu Instagram, eu tinha mais seguidores que o Mark Wahlberg, assim, eu acordei um dia, eu tinha um milhão e meio de seguidores, o Mark Wahlberg tinha 300, eu falei, mano, peraí, véi. Será que tá forte aqui no Brasil desse jeito, que não chegou ainda lá? E, obviamente, esses caras me passaram hoje, o The Rock, eu vi o Instagram do The Rock nascendo. Eu lembro, eu lembro que por um momento eu tive mais seguidores que ele, né, depois de dois dias o cara, bum, mas eu vi. Aí eu falei, caramba, que loucura, né, e esses caras ganhavam coisa pra caramba e tal, e eu falei, pô, preciso movimentar minhas histórias aqui. Comecei a movimentar meu Instagram pra que ele fosse uma rede monetizável, comecei a ver isso lá atrás. E, junto disso, a novela no ar, com puta sucesso, a audiência lá na Casa do Capote, assim, muito forte. Então, toda cena que eu tava, pô, cheio de padaço e tal, a novela, eu ficava, seminou a novela inteira, eram cenas de amor pra cima e pra baixo, e cada cena dessas que eu fazia, dia seguinte, todos os blogueiros, todos me postavam, e eu, bum, ganhava 100, 200, 300 mil seguidores, assim, que tava muito forte, a audiência tava sendo entregue pra todo mundo, o Instagram nascendo. Até um dia que eu acordei, tinha, sei lá, um milhão e meio de seguidores, e eu falei, pô, isso aqui pode ser uma rede, eu vi a galera ganhando coisas, vi ganhando, postando, e eu comecei a monetizar também em cima da minha rede. E aí, eu vi que daqui seis meses acabava a novela, eu tinha uma rede lá com um milhão e meio de seguidores, e que eu já tava começando a movimentar dinheiro ali, eu forcei a barra nessa parada, e essa parada começou a vingar dinheiro. Só que começou a vingar dinheiro que eu nunca imaginei ganhar na minha vida por uma foto, né, muito menos, né, de stories nada, no Instagram era um álbum de foto. E aí, meu salário era um X, e eu numa foto, do mês era X, e numa foto eu ganhava Y, quatro, cinco vezes mais. Eu falei, nossa, mano, tá diferente isso aqui, velho. Porque aqui eu posto uma foto, eu ganho cinco vezes mais a parada que eu ganho no mês inteiro de trabalho lá, e a parada começou a acontecer, começou a acontecer. Mal você sabia que a Titânio tava surgindo e você nem sabia. Exatamente isso. Mas o grande pulo do gato é, aí esse dinheiro começou a entrar, esse dinheiro começou a girar, esse dinheiro começou a ficar, eu comecei a salvar, comecei a ganhar mais dinheiro do que gastar, que foi o grande ponto da minha vida, pum, 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 pum. Aí eu entendi que a novela ia acabar, eu ia ficar de novo num limbo produtivo de gap entre uma novela e outra. Eu falei, bom, a arte já me deu uma exposição suficiente pra que a internet virasse um outro ponto de renda, uma outra fonte de renda, e essa fonte de renda já me deu dinheiro suficiente pra que eu tenha licença poética de arriscar e ter novos negócios. E foi aí que eu comecei a ter, assim, por isso que também, não me querendo me colocar em outro pé do ser humano convencional, mas se você não é herdeiro, se você não tem uma estrutura de família, ou que você vai ter uma grana pra fazer, ou se você não tem a arte como base, que é o que eu tive, eu tive a arte como base que me deu grana pra ter essa licença poética de arriscar e errar, e errar, e errar e perder, mas esse dinheiro continua entrando, sacou? Tipo, o dinheiro do meu público, poxa, continua entrando, e eu tentando abrir um restaurante. Quebrou o restaurante, mas tudo bem, o dinheiro continua entrando ali. E aí eu podia arriscar. Então, a arte, o digital, me deu licença poética pra eu poder abrir novos negócios, testar, aprender errando, 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 até a hora que eu acertei. Aí depois que eu acertei... Você entendeu o caminho, você entendeu o jogo. Me blindei do monte de coisa que eu provavelmente não cometa novamente, os meus erros, mas supriu todos os erros que eu cometi antes, entendeu? Então, eu errei cinco vezes. Aí na sexta que eu acertei, o dinheiro que eu fiz na sexta cobriu os cinco primeiros erros e me deu uma licença de errar mais umas 40 vezes, entendeu?